Música Não se esqueçam, não se esqueçam Não se esqueçam, não se esqueçam Música Esse aqui é o memorial das vítimas dos bombardeios ucranianos Ocorridos principalmente em 2014 As pessoas que foram vítimas desses bombardeios e morreram Elas não puderam ser enterradas dentro da cidade de Lugansk Eles não tem cemitérios aqui Portanto, as pessoas foram enterradas nesse campo Vocês podem ver ali Dezenas Talvez centenas De covas A maioria dessas pessoas Não são identificadas Existe uma pesquisa por parte do governo Para descobrir o nome dessas pessoas que morreram E vocês podem ver ali uma lista Das pessoas que São identificadas Dos nomes das pessoas Pela data de nascimento Pudemos perceber ali Que muitos idosos Foram mortos Nesses bombardeios ucranianos Em 2014 Aqui Ali está escrito Nós Nunca vamos Esquecer Do que aconteceu Aqui Em Lugansk Dos bombardeios Ucranianos Aqui também Uma placa Em homenagem As pessoas Que caíram Nos bombardeios De 2014 Em toda a República Popular De Lugansk Até agora 36 crianças Foram assassinadas Por esses bombardeios Ucranianos Desde De 2014 De 2014 Este é o segundo dia da equipe Da causa operária No Dombás A gente está na cidade Esses oito anos De agressão Ucraniana Principalmente em 2014 E 2015 Nós vimos Vários prédios Atingidos Danificados Ou mesmo destruídos Pelos bombardeios Ucranianos E a reconstrução Da cidade Começou apenas A partir De março Com o início Da operação especial Militar Da Rússia Que deu uma Deu uma folga Para o pessoal De Lugansk Um suporte Para eles Já que eles não estão mais Lutando sozinhos Contra a agressão Ucraniana Então só a partir Do início Dessa operação especial É que a cidade Começou a ser Reconstruída Outro entrevistado Nos disse Que Antes Da guerra Antes de 2014 A cidade De Lugansk Tinha quase 600 mil Habitantes Hoje Essa cidade aqui Tem Cerca de 450 mil Habitantes Houve Uma redução Grande Porque Muitas pessoas Tiveram que deixar A cidade Como refugiados Além disso Também muitas pessoas Morreram Vítimas da agressão Ucraniana Nas ruas Aqui de Lugansk Nós temos visto Também Muitos Veículos militares Passando a todo momento E além disso Muitas pessoas Utilizando símbolos Antifascistas Símbolos russos E símbolos nacionais Da República Popular De Lugansk Como as famosas Camisetas Com a letra Z Que simboliza A operação especial Militar da Rússia No Dombás Desmilitarizando E desnazificando A região A República Popular De Donetsk Ela fez um balanço Da destruição Cometida pelos Ucranianos Com o aumento Aí Das hostilidades Nos últimos meses Aqui na região Segundo A República Popular De Donetsk Nesses 86 dias De hostilidades Mais fortes 113 civis Foram mortos Incluindo 4 crianças 516 517 civis Perdão Incluindo 42 crianças Ficaram feridas Pelos ataques Ucranianos Mais de 3 mil Edifícios residenciais Foram Danificados E mais de 700 Instalações civis Também foram Atingidas Incluindo 43 instituições Médicas 118 Instituições Educacionais Principalmente Na República Popular De Donetsk Eduardo Vasco De Lugansk Para a Causa Operária TV Para a Causa Operária